Tantos anos que jogo LOL, até hoje não sei o que o G faz, eu corro e bato, igual a minha vida real, corro das responsabilidades e bato. Você é muito linda, aceita um bombom? Eu tenho um PC gamer com uma RTX 3090. Que jogo vamos jogar primeiro? Sei lá, quer um bombom? Um argumento extremamente válido e complexo? Teogu. Agora o neném vai mamar. Mas o que tá acontecendo aqui? Ela deu em cima de mim. Tupperware vazia, 60 reais. Tupperware cheia, 25. Stonks. Como evitar assaltos de banco? Não ter nada de segurança. Instalar câmera de segurança. Chamar a polícia. Ter um cofre difícil de abrir. Contratar seguranças. Não ter dinheiro no banco, pois ele faliu. Inflacionar o moedo mais alto possível para que os criminosos não queiram roubar, pois a moeda não vale nada. Amigo, não sei como você chegou nessa conclusão. Mas você só pensa em pica. Estou saindo. Como não criar uma página chamada veganos passando vergonha? Tua geladeira é um jardim ou um cemitério? Minha geladeira é uma geladeira, ué. Que coisa ideia. Japão. Brasil. Tengo medo que tenho medo que minha música favorita se viraliza no Tik Tok. Quando você é o único vilão que não conhece a verdadeira identidade do Homem-Aranha? A gente não quer ir mais para o acampamento. Poxa, então vamos levar você de volta. Fim. Qual é, Furi? Esse tapa-olho aí foi caro? Me custou o olho da cara. Caralho, pagou ele no cartão? Não, foi à vista mesmo. Caralho. Cara que fez as músicas do Hollow Knight. Cara que escreve funk. Ah, merda. Dormeci e esqueci de salvar meu jogo. Não se preocupe. Coloquei você em um local seguro e salvei. Casamento. O mito cria. O lixo copia. Salve, professores. Vou marcar todas as provas na mesma semana. Ha, ha, ha. Sim, eu canto amendo o bobo. Como descobriu? Draki Khan, venha nos visitar. Upgrade. Perfeito. Olha, filho. Uma lata. Se você puser no ouvido, vai escutar os sons da cidade. Dá certo, seu corno. Homem-Aranha, longe pra caraca de casa. O Homem-Aranha do Tom Holland, indo visitar o do Toby e do Andrew. Laura Beatriz, cutucou você. Tá gostando, chafado? Todo homem gosta de ser acordado com o Zegro. Os presidiários. Aí não. Eu te pedi o seu face e você me passa o WhatsApp. Desculpa, não tenho face. Se ele já foi cinco vezes o melhor mundo no modo normal, imagina no modo Sayajin. Ei você, o que tem no saco? Hã? Aranhas? Tudo bem, espertinho. Por que tem cifrões no saco, então? Olha, não podemos apenas fazer esse problema desaparecer. Hã, tudo bem. Ah! Merda! Flash. Zoom. Próximo velocista deve ser câmera. Que piada merda. Diga a água mole que sobrevivi. A primeira foto da sua galeria me deixou assim. Encare Tom Hardy obeso por 15 segundos sem rir. Vou tirar sua galzinha. Hum, safadinho. Tá me apertando. Quando você está brigando com seu irmão e seus pais entram. Pessoa que digita rápido no PC. Pessoa que digita rápido no celular. Pessoa que digita rápido na TV. Pessoa que digita rápido no Nokia Tijolão. Por favor, cuide minha última foto. Tô sem internet. E como você tá online? Via Bluetooth. Ah, me desculpe que sou meio burrinha. Inimigos. Deve ser bot. E o dano tudo de mim? Os caras são pro player, véi. Quando você estuda? Um mês depois de você sair. E aí gata, vamos sair? Desculpa, curto e loiros. Sem problemas. Amo carecas. E agora? Sou lésbica, sabe? Ataca. Afim. Certo, essa é a primeira reunião da língua portuguesa. Você aí, fala o nome pra regra. De tongo. Essa foi de ferraca. A beber a água do amigo que já conheces há 20 anos. A chafordar no mexilhão da gata que conheces há 30 minutos. Povo que joga de madrugada. Povo que joga de manhã. Peguei, tá com você. Tá comigo o quê? Varíola. E se o incrível mundo de Gumball fosse um anime? Pessoas que não sabem. Pessoas que sabem. Esse cara matou aula pra fazer stream. Alguém contou pra professor e eles começaram a assistir ele. Epic Games anuncia a gente a 5 grátis. O cara que há 7 anos atrás falava que ia esperar o jogo ficar de graça. Eles me chamavam de louco. Criador do Bob Esponja. Ele não é gay. Criador do Bob Esponja. Morre. Nickelodeon alguns meses depois. Viado. Meu pai. Com 18 anos ele vai ser o terror das mulheres. Eu com 18 anos. Servente desafiou o patrão. Quando minha prima vai sentar no meu colo? Mas aí minha tia sai do sofá. Cara no Yahoo que teve o mesmo problema há 5 anos atrás. Eu tendo problemas com o computador. Saudades Yahoo. 2 mais 2. 4. Matemática. Sim. Física. Sim. Filosofia. Por quê? A NASA anuncia que existem especiarias em Marte. Os portugueses. Pessoas que acham que a inteligência artificial vai dominar o mundo. A inteligência artificial. Cachorro. Queria estar assim na frente da casa da pessoa que me deve dinheiro emprestado. Perdi. Quatro seguidas. Vou ir de novo. Pra ver se ganho. Impossível perder 5 seguidas. Dicas pra seu computador não aquecer. Primeiro. Colocar mais água. Segundo. Ventilador padrão, né? Terceiro. Ah, jogar água logo de uma vez pra queimar tudo. Por que você está online e não me responde? Por que você está online e não me responde? Ela já dormiu? Sou eu, o gato? Compreensível. Tenho uma boa noite. Fake. É fake que comer pastel com caldo de cana pode curar coronavírus. Isto pode não curar o corpo, mas pode curar minha alma. Mafioso Netflix. Mafioso Netflix. Mafioso na vida real. Meu tio de 1 metro e 96 dizendo que a piscina é rasa. Eu com 10 anos. Bichão é gigante. Mulheres num casamento. O vestido dela tem a mesma cor do meu. Homens. Todos iguais. Mulheres quando as crianças chamam de senhora. Homens quando as crianças o chamam de senhor. Xbox Series S. Roda jogos de PS2. Vim buscar cobre e encontrei foi ouro. Mulheres. Não é estranho que vemos mais que os homens? Sim, é muito estranho. Homens. Isso que é uma gambiarra de respeito. Eu fiz pra um cliente. Caraca, que massa. Professor. Fique tranquilos. A prova será fácil. A prova. Assinale qual dos dois. É um touro mecânico. Por que você fica seguindo meu marido por aí? Senhora. Graças a fome dele. Meus filhos estão na faculdade. Hoje em dia. Crianças de 10 anos gravam TikTok. Eu com 10 anos. É pesquim. Sociedade. Poste mais fotos. Você aceite como é. Eu me aceito e posto uma foto. Sociedade. Feio. Sociedade. Pessoas que guardam lixo no bolso até encontrar uma lata de lixo. Cães são os melhores amigos de um homem. Como assim? Você não entenderia. Anos depois. Chegou minha hora, amigo. Deletar histórico. Escolha um pra te defender. O resto tentará te atacar. Eu escolho Felipe Neto. Por que os outros três vão querer bater mais nele do que em mim? Cabaço do garai. Quer ajuda linda? Let's go! Adolescente chamado Enzo. Adulto chamado João. Criança chamado Antônio. E aí, filho. Como tá a viagem? Te amo, mãe. Velocidade de um avião. Velocidade do som na borracha. Velocidade do som no diamante. Velocidade da luz. Velocidade do caracol após descobrir sua localização. Olha o pai imitando o cachorro. Faz direito, moleque. Fiz certo, pai. Que orgulho, filho. Como diminui a fonte. Atrasado de novo? Qual é a desculpa dessa vez? Chefe, você não vai acreditar. Opo! Pisque o guu lentamente. Cachorro grande quando encontra alguém. Cachorros pequenos quando encontram alguém. Aquele momento em que a porta não quer fechar. E você fica fazendo zig-zag. Tudo é com você. Beleza. Tu tem quantos anos? 17. E você? 16 anos. Tu mora em que cidade? Ah, menino. Vai estudar português depois a gente conversa. A gente. Ô, Zé. Vou sair, cara. Amanhã upamos mais. Beleza, vou ficar mais 5 minutos também e já vou. No dia seguinte. Sacanagens, Zé. O quê? Quando a patroa é linha dura. Homem cava túnel da sua casa até o bar e ia pra lá todas as noites. Caraca, você realmente queria beber, velho. Quando você quebra o pescoço e desbloqueia a visão em terceira pessoa. Adolescentes na Netflix. Crianças no Chaves. Português falando normalmente. Pessoa com Tourette. Eu sabia que o carro que eu desenhava existia. Já notaram que seu personagem faz parkour durante o game? Ele só se foia ainda mais? Vaga de emprego. Sobrinho do dono. Filho do dono. Tá rodando no outra. Essa foi boa, hein? Tá contratado. Começa na quinta. Olha, amor. Coitado desses pequenos órfãos. Vamos pegar o rato. E essa foi a escolha mais sábia da vida deles. É, Gwen. Seu pai é ogro? Não, por quê? Porque você tem mau xerecão. Sai hétero. Seu machitos. Oprimi. Qual vibe eu transmito? Depressão. Burger King. Fome. Gay. Geometria. Drip. E girl. What's up? No graças. Eu só tomo no cu. Eu jogando sozinho porque meu amigo foi dormir. Meu amigo jogando no time adversário. O resto do time. O cara que fez 50 kills. Suporte com 5.390. Entre duas assistências. E que curou o time todo. Lembrei de uma piada. Quer me contar? Marvel adiu a filmes de 2022. E fãs da DC acusam medo de Batman. Você não entenderia. Que frio na barriga. Don't hug me. I'm scared. My fã tio. Creep. Faltam menos de dois meses. Para o meu tio ser preso. Por essa obrigação de impostos. Filho. Mãe. Assina a Netflix para a gente assistir Round 6. Mãe. Não precisa. A gente já pode assistir Round 6 em casa. Qual de 6 que tem em casa? Cego. Ultra cego. Ultra cego pro Max. Quando o mangá termina com a frase. Não terá mangá na semana que vem. Você é menina? Depende. Qualquer semelhança. É mera coincidência. Youtube. Seu canal foi deletado por descumprir as diretrizes. Eu. Qual? Youtube. Meia noite eu te conto. Pé sinal indisponível. E péssimo lançamento preço. Sonista. Ok. God of War 2018 chegará ao PC em breve. Sonista. Banana Robloxiana. Tem uma conquista na censura de 1. E gostaria de empurrar pra longe 20 mendigas que vão te pedir dinheiro. O nome dela é Inimigo do Pobre. Inimigo do Pobre. Minha coleção de gibis. Minha tia religiosa falando que turma da Mônica do Diabo. Eu com 11 anos. Jogando a primeira partida online. Depois de já ter perdido 200 partidas. Hum. Foi mal brother. Não dá pra adicionar no Whatsapp com um pão. Sony. Exceção de que esqueci de algum país. Playstation Now. Se você esqueceu é porque não era importante. É. Você tem razão. Sonista brasileiro. Mulher é tudo igual. Nenhuma gosta de mim. Motivos pro Boto cor-de-rosa estar ameaçado de extinção. Caça esportiva. Cornice. Pensa na sua idade e some mais 2. Agora diminua 2. Essa é sua idade. O que é isso? Os humanos chamam de cerveja. Isso se come? 10 minutos depois. Jogo a 300 reais. Youtuber que defende. Mas vai mandar de graça, né? Empresa. Mas vai mandar de graça. Né? Goku chegando na batalha. Vegeta chegando na batalha. Sim, eu sou LGBT. Louco por grana, bitcoin e travesseiros. Gregos? Amor, eu posso te explicar. Sua... Como pode fazer isso comigo? Após a queda do Moro de Berlim. Gêmeos idênticos se reencontram pela primeira vez. Alemanha, 1989. Hã? Ó o carro do leite. Sua hora de dormir começa. Vinte e duas e quarenta e cinco. Oxe, kkkk. Ó essa conversa. Sabe pra que eu uso isso e os dedos? Pra quê? Pra isto. Então, Mordecai. Como vai a sua mãe? Incrivelmente casada. Ainda? Ah. Quando o cliente fala que encontrou igual e mais barato? Bibi. Chegou a pizza? Espera. Antes de receber o pedido, tem que ver um anúncio. Mãozinha pro ar. Zig, dig, dig, dum. Amor. Depressão. Desprezo. Orgulho. Pessoas com amor. Escanor. Panda depois do anime Juju de Sucaizinha Entra Acabado. Garotas. Homens são tão sérios. Homens quando viram essa cena. Eu. Sacola do mercado com dois nós. Você assistiu Irmão do Jorel. Eu assisti Clube das Winx. Nós não somos parecidos. Namorada. Viva 80 anos. 100% água. Não aguenta 3 dias sem. Mulher mais alta. 2.46 metros. Não apresenta espinho ou folhas. Personalidade. Bullshit. Vai te largar se tu perder o emprego. Cactus. Viva até 200 anos. 92% água. Aguenta meses. Cactus mais altos. 19.2 metros. Apresenta. Espinhos, folhas e até flores. 176 gêneros e 2.273 espécies. Existem tempos difíceis. Prepare-se. Teremos 3 dias de escuridão na terra. Amapaense. Só 3? Vou fazer comida e queimei o ovo. Nunca mais faço comida pelado. Eu puxando assunto no zap. Ela respondendo com... Hmm... Jojo sem censura. Higiene. Hehe. Álcool. Higiene suas mãos. Quando meu amigo diz que tem fetiche em ser tratado como escravo. Então eu vendo ele como escravo para um chinês. Não preciso me agradecer. Faço qualquer coisa por mil reais. Me arranjo 320 para mim comprar GTA Trilogy. Top 10 personagens que sempre voltam. Dio. Virgem. Homem de Roxo. Travecão cobrando um tal de programa. Depois de God of War no PC. Por favor pare. Hey. O que é isso nas suas mãos? Passa pra cá. Hum. Próxima parada. Vasco. John Wickham. John Wickham. John Wickham. John Wickham. 2029. John Wickham. 2077. Faça um pedido. Ser famoso no TikTok. Pedir um iPhone novo. Faça um pedido. Ficar do lado esquerdo do meme. Gohan. Nunca se esqueça. Pra evitar fraudes com seu CPF. Sempre mantenha seu nome sujo. A temperatura da CPU excedeu. 8129 graus. Temperatura do sol. 5500. Caraca. Você virou a noite de novo? Tomei muito café. Quando tomo café não consigo dormir. Comigo é o contrário. Quando tô dormindo não consigo tomar café. Velozes e furiosos. 18. Fuga do asilo. O cachorro de vocês é macho, fêmea ou morango? Aerobrine. Se te pego na rua. É melhor você manjar dos paranauê. A câmera está em você. Esboça uma reação. Esboça uma reação. Chegou o pinguim do garalho. Adulto jogando online. Criança jogando online. Nome. Top Freer. Nome. 20 comer 70 correr. Quem implantou o comunismo na Rússia? Neymar. Steve Pizza. Pico. Oga oga chaco. Quê? Tu apertou a mão que cocei o saco. Esses primitivos estão à frente do seu tempo. 80 reais. Nossa. Minha prima faz por 30. O bolo da prima. Meu Deus. Que creepy cara. Que bizarro. Parkour. Parkour. Vou salvar Angola dessa crise. Se o seu dia for uma bosta. Essa imagem irá te reerguer. Bizarro. Minha mãe depois de achar a pasta no computador. Nomeada. Fotos antigas. Eu. Apaga. Querido usuário. Atualizamos nossa política de privacidade. Agora você não tem privacidade nenhuma. Rodinei e namorada. Vai te animar quando você estiver triste? O Rodinei vai. Ele tem TPM? Não. Já foi campeão dos Libertadores? Sim. É lindo? Sim. Sabe jogar futebol? Ué. Por que que a namorada sabe o Rodinei? Meu Deus. Pergunte qualquer coisa que não seja de língua portuguesa. Recomendo shampoo. Bom pra usar no cabelo. Ih. O nosso nem vai te pegar, fi. Abençoa, avô. Deus te abençoe, meu filho. Lique o pescoço dos fisiculturistas. Parece um homem magrinho saindo do torso de um homem forte. E não consigo desver. Você não tem medo de ficar sozinho no escuro. Você tem medo de não estar sozinho no escuro. O próximo jogo, vocês serão o quê? Venderam um Peugeot 206 1.0. Vão perceber que nós roubamos o tapete. Não, ninguém vai perceber. Tá rodando a 5. De ping. Hehe. FPS. Como transformar o número 1 em número 2? Passou 10 gramas. Açougue. Usina nuclear. Esse dia foi louco. Pera, o que o seu madruga tá fazendo com o Kurt Cobain? Malhar porque faz bem a saúde. Malhar pra se sentir bombado. Malhar pra fazer as poses de Jojo. Malhar pra se vingar da mina que te chamava de Pericles da infância. Joguinhos digitais por 280 reais. Pergunte a um brasileiro se ele usufrui da pirataria. Se responder não, ou é rico ou é idiota. Sun Tzu, a arte da guerra. Moça, meu McLaren feliz veio sem brinquedo. Psicólogo. O Forever Cozinheiro não existe e não pode te fazer mal. O Forever Cozinheiro. Filho, um passarinho me contou que você tá fumando uma... Fumando uma... Deve tá o senhor falando com o passarinho. Uma jogada magnífica. Ninguém conversa comigo, não sei porquê. As coisas que eu acho graça. Como você mede a roupa pro seu sobrinho? Então... Quem me dera ser um peixe. Bloodborne, Fallout, Hollow Knight, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto, Skyrim, The Witcher, Dark Souls, Monster Hunter, Fallout New Vegas. Terminou o jogo mais de 100 vezes e não enjuí. Donas da RTX 3090 aguardando o download de God of War. Soco médio. Soco fraco. Chute forte. Meia lua pra trás. Chute forte. Aperta os botões eletoriamente. Ciência. Humanos são seres racionais. Os humanos. Pressione seu dedo. Garotas. Eu amo cachorro quente. Nossa amiga, eu também. Garotas. Eu gosto de cachorro quente. Você é chegado numa salsicha, né donado? A base de toda a família é o amor e a partilha. Eu acordando. Quem foi o miserável que comeu meu pão? Meu pai. Eu com 12 anos. Vim a coleção de 70 cartas do Yu-Gi-Oh! Construída a um logo de 2 anos com o troco do pão. O Datena disse que isso aqui é do demônio. Você partiu meu coração. Namorada. Médico. Super-herói em seu filme solo. Lutando contra uma ameaça mundial. Outros super-heróis. Amimir. Ahn. Uau. Droga. Não usei minha conta fake. Ih, Peter Jordan. Falou mal de mim. Falou mal das músicas que eu escuto. Peter Jordan. Voltei pra dizer que a Record tinha razão. Assiste Pokémon e agora aposta em um galo. Como vai ser uma discussão sem argumento nenhum? Atenção. Não funciona com os pais. Quando você é pobre, mas nunca perde a classe. Filho. Se você não estudar, vai terminar como ele. Eu sou formado, senhora. Claro que é normal dormir 4 horas por noite e comer uma vez por dia. Olha como eu tô ótimo. Me ajuda, por favor. Mulher depois dos 30. O que faz da vida? Você trabalha? Tem carro? Procura uma mimadura de mulher que já basta o pai do meu filho. Quanto você ganha? Gosta de criança? Sinto muito, moça. Não posso enfrentar com você. Eu tenho web-namorada. No livro. Na cópia da professora. Na minha prova. Sua prova não tem privilégios. Pro Playstation 2 saíram 3 GTA. Pro GTA 5 saíram 3 Playstation. Olá, moça formosa. Poderia me passar seu WhatsApp mensager? Fiz uma tatuagem com o nome da Lia. Xiii. Olha a Lia com o Zé Vampir. Ih, ferrou, mané. Hum. Ué, a minha arma não tá funcionando? Não funciona? A minha arma. O que tá acontecendo? A minha faca não funciona. Não está funcionando. Ué. A guerra do Paraguai. Aí, mano. Que horas tem? Opa, mano. São exatamente... São... RJ é fogo, mané. Já roubaram meu relógio. Atenção. Cu perigoso na cidade. Vamos lá, bruxo. Eu, Luthiar. Pegue seu trocado. Como hackear a NASA com uma pedra e um gilete. 100% funcional 2020 atualizado. Anônimo sabendo que foi superada. Olha a audácia desse filho da... Então quer dizer que você ainda tem dois olhos, filha. Pare com isso, Moisés. E tome logo seu banho. Eita, mano. Meia lua. Bolinha. X. Pro lado. Grrrr. Quer dizer... Sérgio. Tô brava. Por quê? Pergunta lá pros seus... Seguinte. Quem deixou meu docinho brava? Organizando minhas finanças. Esse sim é o verdadeiro feijão carioca. Caraca, veio com uma bala dentro. Meu Deus. Quando sua mãe te bate. Mas seu pai vai chegar bêbado. Meu Deus, que meio pesado, véi. Fora de roteiro em Jojo. É porque tem bizarro no nome. Eu tenho um iPhone. E você? Eu tenho e-fome. Mentiroso sapo nem existe. Come esse tarapou. Que pro. Nossa, você deve ser mó fofo dormindo. Eu dormindo. Thor. Aqui vai uma charada. Bora, garotarotarotarotem. Uma laranja inteira vai flutuar na água. Mas uma laranja descascada irá afundar. Por quê? Se você estiver se banhando na piscina. E alguém roubar suas roupas. O que você fará? Definitivamente você vai se esconder debaixo da água. É isso que as laranjas fazem. Meu Deus, uma laranja gigante. Mata. Calma, eu cuido disso. Fica me devendo essa. Algumas semanas depois. Tem alguém lá embaixo. Mãos pra cima. Mas o quê? Boa, aranha. Eu jogando. Minha namorada aprendendo o jogo pra passar mais tempo comigo. Estranho. Normalmente pra mim é assim. Eu jogando. Ah é. Pinte a metade dos doces. Não é o único amaldiçoado com a sabedoria. Mãe. Amigo. Deixa ele ir, tia. Eu. Pede que ela deixa. Quando você se sentir inútil. Lembre-se que rede social tem seu próprio perfil. Batman é o miliciano que espanca pobres. Os inimigos do Batman. Duas caras. Advogado. Espantalho. Psiquiatra. Senhor frio. Cientista. Homem não pisou na lua. Foi computação gráfica. Computação gráfica em 1969. Boia. Mano, tá fazendo o quê? Tô com a minha mina. Por quê? Falta um pra fechar o time. Vista-se. Português. Ah. Brasileiros. Cadê meu ouro? Minha mãe com uma sandália pronta pra ser jogada. Minha avó. O que você pensa que você tá fazendo? Eu. Meu cachorro foge. Ele na rua. Liga o computador. Antivírus que se instalaram sozinho. Como nós vemos o Joseph? Como o Jotaro vê o Joseph? Quando você se torna o melhor filme do ano, por que não tem outros filmes lançados em 2020? Stonks. Eu vou colocar minha mão na torradeira para testar cientificamente se eu sou um pedaço de pão. Eu fiquei no corredor de pão para ver se as pessoas vão me comprar para testar cientificamente se eu sou um pão. Eu acho que ela não era um pão. Animais mortos com mutação da covid emergem da tumba na Dinamarca. Fodeu, guys. Corre, caralho. Jogo de garoto. Jogo de homem. Versão branca. Versão preta. Versão Spider-Man mais os morales. Meu Deus. Doutor Estranho erra feitiço. Universo. Não é só porque a batatinha nasce que ela vai se espalhar a rama pelo chão. Tão importa onde você for jogar. O que importa é que uma coisa nos mantém unidos. O botão X. Jogadores Mobile. Tira a roupa e comece a tentar as posições que estou vendo no livro do Kano Sutra. O pessoal na Saraiva. Que? Médico. Hora de testar seus reflexos. Desvio do martelinho para o joelho. Médico. 5 segundos para deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Minha mãe. Vai levar o lixo? Eu. Não dá, tá chovendo. Minha mãe. Você não é feito de açúcar? Eu. E a senhora não é lejada? Eu. Minha mãe. Hã. Muito bom esse mangá, né? Se os pais de uma criança colocam o filho para adoção e depois adotam ele, eles são pais adotivos ou biológicos? Moleque transcendeu. Filho, acorda. Já vou, acordo. Mãe, puxa a coberta. O dinheiro não importa. Milionários. A beleza está no interior. Jeitosos. Tô tendendo nada, tá tudo em inglês, nintendistas. Batman versus Deus. Meu Deus, batalha mortal. O que aconteceu, Peter? Vocês chamam a vergonha para a arte da guerra. Um aqui, o 14 mortes. Seu pai me pediu que eu lhe entregasse isso. Shroom. Meu Deus. Hã. Os que não sabem. Os que sabem. Série. Game. Essa L parece que já tá infectada pelo goleiro Cássio. Então é você que fica zoando os baianos na internet? São clones. O verdadeiro tá deitado. Aulas presenciais voltam. 70% dos alunos. A resposta deve ser a C. Mas já foi a C três vezes seguidas. Isso é uma armadilha? C é o cara com o dedo gigante? Hehe, sim. Caraca, que moleque fofo. Pessoas, abacaxi não tem nada a ver com pizza. É uma fruta. Tomate. Quando você é tripulante, nenhum impostor te mata de primeira. Tão deixando a gente jogar. Quer ser dominada? Quer te dominar? Pede que você seja gentil. Hummm. Dragon Ball Z Bodokante Kaixi 3. Que jogaço. Caraca, acabei com o meu controle. O cosplay perfeito não existe. Então. Obrigado, professor. Por me ensinar a cospar em corridas ilegais. Meu Deus. Gohan com quase 30 anos. Ai, vou estudar. Pan criança. Treinar para deitar vilão na porrada. Com patrocínio de... Selbit. Ué, amiguinho. Tá vendo esse cruzeiro? Não é pra você. Porque você é pobre. Toma esse dinheiro, mulher. Obrigado, Roberto. Eu tô rico agora. Ah, é? Ah, é? Devolve essa porra aí, então. Se abriu. É porque roda. Emergência. A sua CPU está com 102 graus. Desligo imediatamente. Então, HDGraft. Pare, está doendo. Pode desabafar. Eu estou aqui. Tá bom, então lá vai eu. Só queria falar aqui. Hum, é foda, né? Deve ser triste viver preso atrás de um vidro. Meu irmão, tu mora embaixo de uma escada. O recado foi dado. Quem está gestindo? Se os parasitas me paguem, eu vou mudar a senha. Desenvolvimento fantástico. Vilão bem desenvolvido. Lutas épicas. Obrigado e força G. Amor, depressão, desprezo, orgulho, vergonha. Depressivos são tipo Smurfs. Pensei que era um cachorro. Foi Deus quem me deu. Infelizmente, só um de nós pode saber o que significa Sérgio. Arma dos deuses que só os dignos podem empunhar. Espada aleatória que apareceu do nada. Eu com sete anos aprendo todos os botões. Primo que sabe todas as funções dos botões e os combos. Professor, eu farei de tudo pra tirar boas notas. Farei de tudo mesmo? Sim, professor. Então vai estudar, caraca. Aff. Amor, eu estou grávida de você. Engano seu, fia. Já nasci faz tempo. E aí, Cleiton, vamos lá no enterro do Afonso? Vou nada, pô. Por quê? Porque ele não vai no meu. Miranha. Batman. Ser o maior super-herói da sua editora. Acorda-se em futuro. Hora de fazer pipoca. Pai tá com fome. Relaxa, velho brocha. Shape tal forma, mas a cabeça dele é desproporcional. Vamos treinar esse coca aí, monstro. Cozinha. Presídio. Escola pública. Lego Super Heroes 2. Estala o jogo. Muito chato. Eu durmo. Desestala o jogo. PS5 de 1,8 milhões. É feito de ouro e tem controle com couro de crocodilo. Caraca, que ostentação, hein? Recebendo xingamentos. Sim, eu sei que eu sou inútil. Desprezível. Insuficiente. Substituível. Não precisa falar o óbvio. Recebendo elogios. Como se atreve a mentir pra mim? Jogador. Se cura 10 vezes numa luta. Chefão. Se cura uma vez. Jogador. É uma trapaça do caralho. Levi. Herde de tão colossal. Resultado. Fiz 17 anos. Posso comprar bebidas? Não. Hum. Toma aqui seu fuzil. Vocês estão falando de Undertale? Jason vendo o casal na fornicação. 200% puto. Eu vou é morrer. Só cortou o saco com o argilete. E aí, rapazada. Como que ele tá? Fãs de Jojo vão à loucura. Estande aqui. Aula de educação física. Descer para a quadra. Prestar atenção. Aprender. Eu. Descer para a quadra. A gente quer a quadra. Eu. Abro uma nova guia usando o Ctrl T. Como minha avó vê? Hackerman. Como meu avô vê? Ué, o véio não vê mais. Minha mãe. Douglas, tu tem que parar de falar com esse gato como se ele entendesse. Eu. Liga a TV pra nós lá, Nina. A Nina. Ninguém. Meu cérebro no meio da prova. Pênis. Ha. Deus. Cria a humanidade. Humanidade. Cria Shrek. Deus. Pô. Aí sim, hein. Tua mãe te chama de malcriado. Mas quem te criou foi ela. Enfim, a hipocrisia. Quando você planta profundo, mais o CT e smoke a C4. Quando você é otaku e vê um desenho de outro tipo. Que tipo de anime mal desenhado é esse? Pô, não fala assim de hora de aventura, véi. Desenho bom, dá, pô? O que você acha da escola? A escola é tipo um curso de sobrevivência na selva. Você passa frio, fome, sono. Tem que conviver com animais, etc. O corredor o dia inteiro. Quando você resolve peidar? Não sei o que botam nesses bebedouros, mas a água é deliciosa. Nossa, porque será que ela não me responde? Foto de perfil dela? A minha. PlayStation 5. Você. Dinheiro pra OJ. Ataque ao RJ. Carioca são a primeira parada de Kim. Ben 10 versus Bakugan. Benio. Ben 10. Quando você já entendeu que vacilou, mas sua mãe não para de falar. Franceses. Mofo. Queijo mofado. Ô, mano. Se você só mora com seu filho, por que tem galosezinha no baral? Epa. Nunca limpei o PC e tá de boa. O processador. Trava de Discord existe? É possível travar? Acho que não. Vamos lá em casa ver série perigosa pra adolescente. Vamos. Eu menti. Abra a bliba no Novo Testamento. Droga, ele viu a reportagem da Record. Warner pode estar desenvolvendo o próprio Super Smash Bros. Com Batman, Gandalf e mais. Salsicha no jogo. 10% é suficiente. Entrevistador. Como você está? Eu. Contratado? Entrevistador. Você está contratado? Eu. Muito obrigado. Calma aí. Você acha que o Twitter deveria banir meu perfil? Sim. Não. Eu amo a democracia. E aí? Qual a boa pra hoje? Eu e a Chiquinha vamos no cinema dar uns beijos. Tomar no Zilgul, parça. Minha Mofia, larga essa pôr aí. Vamos pro bilhar. Acorda aí, seu filho da... Já é meio dia. Pai, tá frio em casa. Vai pro canto. Por quê? O canto tem 90 graus. Amongos. Quando você é uma cenoura, mas seu sonho mesmo era ser astronauta. Amongos. Ei, um chá de bebê. Obrigado por ter vindo, cara. Dois coisas que tu pediu. Tá doido? Eu pedi fraldas. Tanto faz, cara. Cerveja também é de bebê. Pode crer. Santos Dumont inventou um avião em 1906. Crianças em 1905. Torre Gêmeas. Mó paz. O melhor papel de parede. Já perceberam que o Creeper e o Guedes são dois mobs agressivos, mas sempre com a tristeza em seu rosto? Já pensou que o Creeper é tão triste que ele se mata perto da gente porque ele não quer morrer sozinho? Creepers. Ender Dragon. Ah, de boa, de boa. Creeper. Ai meu Deus, é um gato. Eu. O cara que ela fala pra não se preocupar. Quando vê-lo te dá trocas ruins. Vai queimar na lava. Eu me pergunto. O que irá dropar? Coloque aí nos comentários. Você pode ser velho, mas é tão ruim assim. Eu. Acerta um villager acidentalmente. Iron Golem. RTX Off. RTX On. Ponto de vista se você fosse um bloco de grama e o Vinicin fosse te arar. Se existe uma farm, saiba que esse homem vai fazê-lo. Vinicius 13. O homem que desafiou os físicos do Minecraft e fez círculo sem uso de cheat. Nunca pergunte a uma mulher a idade dela. A um homem e o salário dele. Ao Vinicius 13. O que tem no esconderijo. Aquele trio que todo jogador de Minecraft raiz respeita. Minecraft. Também tento jogar Terraria. Terraria. Também tento jogar Minecraft. Hum. Yeah. Não, 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 não. Sim. Professor de Artes. Uma foto pode ser drasticamente mudada, apenas tirando dois quadrados. Todo mundo. Meu Deus, é Herobrino. A Xalote depois de lutar com Horto Guardian e conquistar o Templo do Mar. Eu. Faça uma farm de galinha. Raposa. É pra mim. Eu mandando meus gatos ir atrás do Creeper. Pegue ele. Mojang. Coloca meses de esforço para desenvolver a atualização das cavernas. Jogadores. Deserto precisa de atualização. Eu. Segura uma esmeralda por 0,001 segundos. Villager. Quer pão? Mulher grávida. Ai meu Deus, meu bebê é lindo. Ultrassom. Alguém lembra de quando o Templo do Deserto tinha lã em vez de Clay? Quit the game. Apertar X. Alt F4. Fechar tarefa. TNT. Paredão de TNT. Players entrou no seu reino. Mata o seu mestre para obter XP. Olhou diretamente para você. Sua visão. Visão dela. Wither. Herder Dragon. Elder Guardian. Mobs no momento que eu mais preciso deles. Adios. Mobs quando eu não preciso mais deles. Bonjour. Eu. Abro o portão por 0,003 segundos. Todas minhas ovelhas. Adios. Disco de música do Overworld. Disco de música do Nether. Batatinhas no topo do pacote. Batatinhas no fundo do pacote. Eu ando dormindo sabendo que não estudei para a prova. Ninguém. Vídeos de paródia de Minecraft em 2012. É, realmente era bizarra a coisa. Farms na vida real. Farms no Minecraft. PUBG. Fortnite. Minecraft. Terraria. A garota que você gosta. O pai dela. O irmão dela. O primeiro amor dela. O ex dela. Você. Apenas a pior madeira. A quantidade que os esqueletos carregam. A quantidade que eles dropam. E isso é um fato. Meus amigos. 627 FPS. Eu. Notebook triste. Só 30 FPS. 10 FPS. Olha lá. O que você aprende na aula? O que cai na prova? Peterfellen. Peterfellen. Totem. Água. Eski. Caso vocês não saibam, se você apertar S e sair do jogo, você não leva a dano de queda. Quando você acha muito diamante, mas tem que esperar pegar Fortuna 3 na picareta Eu só queria pegar esses Dima Eu, rodo meu celular em 1 grau, meu celular Capitão Pátria, voar, super força, trem bala, super velocidade, profundo, tilópia Eu que em 2013 completou todas as fases com 3 estrelas de todos os Angry Birds Meu amigo que se acha bom porque zerou Dark Souls sem morrer Precisamos de ideias de novos programas Leilão de gado, aliens, um programa sobre história Quando você posta uma coisa, em 10 segundos tem duas curtidas Como eu lidar com a fama Eu vendo um meme Eu lembro de um meme numa hora que não posso rir Eu tomo um copo de café Minha bosta Hello, moto Perna e longo tentando picar o peito do Tony Ramos Bexiga quase explodindo Eu Sono Eu há 7 anos num banho A tatuagem do chiclete Eu tentando não ir embora pro mundo da imaginação Enquanto alguém fala comigo Você é uma pessoa ansiosa? Eu Meu Deus, e se eu tiver uma arma sem querer? O da Atena Peaky Blinder Ele só existe na sua imaginação Da Atena Peaky Blinder Finalmente, Santo Grau Quando você fica 3 dias fazendo regime Depois desiste Tempo gasto pela impressora Imprimindo Bip, bup, xiii, trap, run Quando você tá ouvindo música sozinho em casa E chega na parte do solo de guitarra Água vendo eu me engasgar com a água E depois beber mais água Pra desengasgar da água Quando eu tô quase me controlando De um ataque de riso Olho pro meu amigo e ele tá assim Tristeza Eu Alguém dizendo não fica triste Pronto Agora eu vou ser um Xbox Depois de acender as velas Começo a cantar parabéns Todos no ritual sacanico Vou guardar meus 50 reais 10 minutos depois Pedreiro Terminei sua casa Cartão de crédito recusado Pedreiro É o reino dos memes Eu por dentro preocupado com a ameaça da giota Shampoo Condicionador Na selva eu uso folhas quando preciso me limpar Quando eu balanço a garrafa e não tenho café Oh no Esse mês eu não vou gastar dinheiro sem necessidade Gastou né Eu quando respondi a prejunta na chamada Eu sou o rei do humor Gênio Você tem 3 pedidos Eu Quero ser filho do meu vizinho rico Gênio Beleza Você ainda tem 3 pedidos Eu Pera lá meu patrão Eu quando consigo pegar o Mike 1 no cara Que já me matou 15 vezes na mesma partida Estamos quites agora Posso ver as peças que tirou pra colocar as novas O mecânico Hum Quando a visita for embora Eu finalmente posso voltar a ser estranho Pode então colocar o recibo E troco da compra na carteira Próxima opção na fila A cela de gordura Esperando que a álcool e o limão façam efeito Quando o picolé tá acabando E você começa a sentir o gosto de palito Eu correndo para salvar a minha vida dele Meu cachorro com algo na boca Eu nos meus 5 anos Dizendo que eu nunca vou beijar uma menina Eu nos meus 23 Descobrindo que era verdade Santa Lola Mestre Uma pessoa nova pode levar um tiro Para cair uma roupa Shiryu Vá merda O oftalmologista O resultado dos seus exames chegaram Eu Posso vê-los? O oftalmologista Provavelmente não Derrubei mais peguantes dos 5 segundos Eu A mãe do bebê Até que tô curtindo esse Red Dead Redemption 2 Do PC Tá aguentando A felicidade do meu cachorrinho Ao me ver chegar Não tem preço Até o urso saiu pra fazer compras pra marcha Na Black Friday Nossa Que caro Eu conheço alguém que faz bem mais barato Olha a noite de Natal Jogando sempre um gamezinho Eu em casa Eu quando vou sair Eu depois de assistir 3 episódios de Masterchef Já estou preparando para dezembro Pra quem nunca me viu pessoalmente Eu sou desse tamanho Por que você não responde minhas mensagens? Eu Os pais do meu melhor amigo Você já faz parte da família Eu Obrigado O pai do meu melhor amigo Vai no mercado comprar pão e refrigerante Eu Já vou A professora Eu tenho 5 laranjas e 10 crianças O que eu tenho que fazer pra que todos tenham laranjas? Eu Suco Quando eu vou na casa de alguém Me dá um café com um pão só Eu preciso de mais A corrida de porco no Minecraft não existe É, eu acho que existe Coloca o trigo na mão Vacas Ou é só um bistequinha Falou comigo? Porco bombado Muito obrigado pelo cofrinho Vou guardar muito dinheiro nele Carro dá pra manha passa Falando que é um real Eu É, vou pegar meu real aqui agora Imagina se desse pra fazer uma família de dogs no Minecraft Meu Deus Joguinho muito fofinho Quando o diretor te chama pra bater um papinho É Dá um pouco de medo A comida desse lugar é segura mesmo? É sim Comia muito aqui Quando eu era criança Cinco minutos depois de comer E você não tem saudade da escola? Eu na escola Quando você sonha que tá dentro da sala de aula e do nada fica pelado no sonho Ai meu Deus Minecraft é só matemática básica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 vezes 2 14 É lindo Eu já tô olhando pra isso há 5 horas Realmente é algo muito lindo Eu e meus amigos após minerar por 1 hora É isso aí meu irmão Tô pronto pra matar o Ender Dragon Eu duvido você perceber Sneak 100% Isso é difícil de achar Real significado de ostentação Não, 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 não Sim Mano, quem consegue fazer um beacon de Netherite? É muito difícil, cara Muita ostentação Eu e meus amigos após fazer nossa primeira farm de galinha Uau Os jogadores mais antigos vão entender Jab Underline Depois da atualização da caverna Precisamos disso Aether Temos que acordar que agora é bem mais bonito Bloco de Nether antigamente Não, 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 não Bloco de Nether agora Sim Mãe antivacina Eu não vacinei meu filho Ele está muito bem O filho Villager Steve Existem dois tipos de jogadores de Minecraft Eu pisco Eu cavalo no Minecraft Adios Meu cachorro perde 0,001 de vida Eu Villages antes Villagers agora É um lixo, só que de ouro Olha, bruxo mano, você subir três blocos de altura ao lado dele Putz, tô gostando disso aí não, hein Eu acho que vai dar ruim Tal do Erobrino Erobrine 2010 Erobrine 2020 Eu Instalo cheaters e 100 mods no meu Minecraft Meu PC Adeus Eu Mãe, podemos ter um Iron Golee em casa? Mãe Nós já temos um em casa O Iron Golee que temos em casa Meio milhão Quinhentos mil Meu PC Saber Prank 2077 20 FPS Quando você finalmente contrai aquele camper Que te maltou 50 vezes na partida Pessoa, Seek & Mario é ruim Eu Fala isso pro Batman Quando você acabou de instalar um jogo Mas ainda tem um update Sair da Microsoft Criar sua empresa Criar sua loja de jogos De PC E ficar mais rico que o presidente do seu país Stinks Quando você está quase acabando o trabalho O computador desliga Que droga O cara que joga FPS No Tootpad do notebook Deus Quando você tira uma soneca de 2 minutos Enquanto dirige É, acho que foi parar no céu Eu no banho Imaginando que alguém pode entrar na minha casa E terei que lutar pelado Não tem problema Se você matou meu lobo sem querer Vamos procurar outra, amiga É, mano Matei seu lobo sem querer Vou explodir sua casa Com o TNT Seu Um lugar pra ele estar de boa Comida E a gente pode carregar pra todo lado E as pessoas ainda insistem Em querer crescer Como estrangeiro vê o Brasil Rio de Janeiro O trabalho será sobre algo Que você sabe muito Memes Quando a menina pergunta O que uma fritadeira elétrica tem que eu não? Muitas coisas Amigo 1 Ganha um aumento Amigo 2 Estou noiva Amigo 3 Estou grávida Eu Muito louca a luzinha do teclado Quando eu vejo um ateu de folga na semana santa Pera, isso é legal Quando você está matando geral E sem querer mata sua mulher e sua filha Bom de guerra Quando seu cachorro quase te provoca um ataque cardíaco Quando a vida te dá a oportunidade de recriar a cena de Velozes e Furiosos O que deixa um homem com medo? Errado Certo O famoso Zé do Picadinho Tem que levar algo pro rolê? Só o que você for consumir Ok Uma cadeira Primeiro dia morando sozinho Quando você baixa a mão no bolso e não sente o celular Pera, cadê meu celular? Bato na quina do móvel e não sinto dor Realidade Esse trabalho é tão chato Olá amigo, eu sou a fada da preguiça Que tal eu fazer o seu trabalho enquanto você joga alguma coisa? É sério, mas é lógico que eu aceito Tá demitido Quando você escuta seu melhor amigo falar que não sai de casa em fim de semana porque não tem amigos Que triste Quando você é abanido de Askar, tem que viver com os mortais Se a terra não é plana, explique isso Todos nós conhecemos alguém que tem as unhas assim Meu pai Filho, diga um corte pro cabeleireiro você mesmo Tem que aprender a se virar Eu com oito anos depois de sair de lar Plants vs Zombies Quando seu amigo quebra seu recorde no jogo, então você quebra o pescoço dele Oh yeah O que eu vejo O que minha câmera vê Notas 10 que já recebi na vida Olha Nada Quando você tem dinheiro pra comprar o que quiser em um jogo Eu nunca senti tanto poder Ela Vem aqui Batman Não posso Ela Meus pais não estão em casa Batman Nem os meus É isso que você tenta dormir Mas as amigas Um 10 da sua irmã Foram dormir na sua casa Você não pode dormir agora Amoço por perto Meus gustos são muito peculiares Você não entenderia Então mostre Comendo leitininho Direto da lata Quando me pergunto como está a vida Very hard Muito difícil Eu prefiro a verdadeira mulher mais forte do mundo Eu disse a verdadeira Perfeição Nunca conserte o computador de alguém da sua família Você irá se arrepender pra sempre E isso é um fato Tá tudo bem amor Tá sim Ok então Eu só acho engraçado que Me xingar pelo poder é fácil Por que eu não venho até aqui e me xinga pessoalmente? Hum 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 Vai se Pra quem nunca viu um cavalo marinho Tiros Jogadores de Fortnite Na hora de construir a paredinha Aí sua mãe disse que você tá lavando a louça errado E lava um prato pra te mostrar como é Incrível Faz de novo Faz Aposto que em dois mil anos Não virá hoje Não virá hoje Arrume o material que vocês sairão agora Esta parte da minha vida Essa pequena parte Se chama felicidade Quando você está andando na calçada Ele é mais inteligente do que eu pensava Ele é mais inteligente do que eu pensava Pessoa que toma banho de chinelo Pessoa que usa tênis em meia Você veio aqui pegar a máquina do mistério? Que absurdo Claro que não Hoje ele já baleia E com oito anos Então descobri como eles conseguiram Colocar um carro no meio do shopping Ué Como que eles colocaram um carro aí? Quando você tá suave Do navio tem a sensação que já viveu aquele momento Deja vu Agora solta a ebreagem E acelera devagar Que red fof Mano, quanto tá? Grande desconto Porque ela é feita de um material diferenciado Que pena Só tenho vinte conto Eu faço vinte por ser Stones Qualquer mina bonita Meus amigos Quando você tá no seu quarto Estudando sua pronúncia em inglês E sem querer invoca um demônio No espírito santo Os mendigos não dormem mais em papelão Ninguém Absolutamente ninguém Jogadores de Minecraft Quando se perdem Aquelas introduções Que fazem todo mundo ficar arrepiado Quando minha mãe me chama pelo nome Ih, lá vem coisa E quando me obrigam a ir em um lugar Que eu não quero ir Ai, que droga Quando seus dois grupos de amigos Se conhecem com seu aniversário Quando você tá matando aula E dá de cara com o professor no corredor Droga Eu ficaria umas cinco horas no banho Eu ficaria umas seis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau, tchau